E aí pessoal, eu sou o Silfer da Nebula Games. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho falar com vocês a respeito do Hogwarts Legacy, o novo jogo de mundo aberto que se passa no universo de Harry Potter. Trouxe aqui 5 pontos que eu achei importante destacar antes de você decidir se quer comprar ou não. E aí, bora? Te vejo depois da vinheta. O Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto que se passa no universo de Harry Potter. Ele traz a possibilidade de nós criarmos o nosso próprio personagem. E o jogo traz um menu de personalização simples, porém efetivo. Aí dá pra você criar aqui o seu bruxo da forma que você quiser. E vocês podem ver aí o meu personagem como ficou, que eu sempre faço baseado no meu avatar aqui do canal. Existe a possibilidade de você alterar o cabelo, a cor da pele, o rosto, mas nada muito além disso. Dá pra fazer algumas coisinhas bem básicas ali. E logo de cara eu notei uma coisa que eu achei muito interessante. Que desbanca toda a crítica que esse jogo vem recebendo com relações a certas coisas que vocês sabem o que eu tô falando. Logo após terminar de criar meu personagem, eu notei que apesar dele ser homem ou mulher, eu posso definir como ele vai ser direcionado dentro do jogo. Se eu quero que ele seja tratado como no gênero masculino ou no feminino. Então vocês já tem a ideia aí de que é possível você criar o personagem literalmente da forma que você quiser nesse aspecto. Que eu achei bem bacana e isso quebra as críticas e o boicote que o pessoal vinha tentando fazer por conta da autora original da franquia Harry Potter. Sobre a história do game, eu não vou me aprofundar muito porque eu joguei pouco dele ainda e não tive uma opinião concreta ainda com relação à história. Mas basicamente o nosso personagem, ele vem com o professor Figg pra Hogwarts. Ele já vem praticando magia há algum tempo e já vai direto pro quinto ano. Até porque ele já é um aluno um pouco mais velho. E ele tem habilidades misteriosas de poder enxergar vestígios de magia ancestral. Que é o que começa a girar a trama do jogo. A gente é atacado por um dragão ali no início. E logo em seguida a gente já descobre esse dom do personagem que vai direcionando aí a história. A partir disso a gente chega em Hogwarts e começa a interação com outros alunos e a participação das aulas com os professores. Que eu particularmente achei muito divertido. E entre outras coisas que você pode fazer, como missões secundárias com outros alunos. E você pode sair pra viajar pelo mundo também. Apesar de ser um jogo de mundo aberto, eu não notei a passagem de tempo dentro do jogo. Não me parece que há um ciclo de dia e noite. A não ser que seja pra movimentar a trama do jogo. Então não parece haver um ciclo de dia e noite automático. É algo que eu achei que pecou um pouco, mas eu acho que faz parte. Eu achei que seria uma mecânica parecida com aquele jogo do Playstation 2 clássico, o Bully. Que você tinha lá a passagem do tempo e você tinha que estar na sala de aula a tempo pra atender as aulas. E consequentemente conseguir passar de ano no final. Seria interessante se tivesse algo similar aqui. Mas o tempo parece que só passa mesmo quando você faz as missões e segue a história adiante. Ou seja, se você quiser faltar, entre aspas, as aulas e sair explorando o mundo e fazer suas coisas. Você pode fazer isso sem pressa nenhuma, sem pressão. E depois você pode fazer a missão das aulas lá, normal. O que é um ponto positivo e negativo pra mim ao mesmo tempo. Que seria bacana ter algo parecido com o Bully. Mas pelo menos você pode explorar o jogo sem essa pressão na sua cabeça. De estar perdendo aulas ali e estar levando algum prejuízo com isso. A respeito do mundo do game, pelo que eu vi, os gráficos estão muito bonitos. O universo do jogo ali, o mundo aberto dele, tá bem bonito. Não tá aquela coisa vazia, sem nada. Tem bastante coisa pra você coletar no caminho. Tem animais, NPCs passeando ali. Mas não é um GTA de Harry Potter, né? Você não pode sair atacando qualquer um que você vê na sua frente. Você não pode sair fazendo algazarra. Você consegue passear ali numa boa, mas tem limitações. Os seus ataques são reservados sempre apenas aos inimigos ali no momento que você tem que usar. Você não pode atacar outros alunos ou outros NPCs na cidade e coisas do tipo. Tem ali alguns animais que você pode acariciar, como gatos e tal. A cidade dos bruxos eu achei bem bacana. É uma cidade viva. Tem bastante loja ali. E a interação com todos os NPCs eu achei muito bacana. Tem uma mecânica de seleção do que você quer falar, como se fosse um The Witcher, né? Só que as escolhas do que você fala ou não, não parece causar alguma consequência a longo prazo na história. Eu creio que deva ter uma relação ali com NPCs ali, com a estima deles, né? Se você vai pro lado bom ou pro lado ruim do lado do NPC, assim, vamos dizer, se você é mais grosseiro, se você é mais educado. Não parece ter uma consequência grave com isso. Então são as tais das escolhas falsas, né? Você tá escolhendo o que você quer falar, porém não tá mudando nada, assim, na macro do jogo, da história em si. A história vai sempre seguir pro rumo normal dela, independente de como você quiser ser arrogante ou mais educado. Então, acho que existir espaço aí pra colocar algo desse tipo, de você poder, né, dar respostas, assim, que alterassem o curso das coisas, como o As Effect, por exemplo, seria bacana também. A gente pode esperar por isso numa sequência, talvez, não sei. Às vezes eles estão experimentando como é que vai ser o jogo e tal. Eu achei que tá muito bacana, do jeito que tá, mas tem espaço pra melhorar, tem espaço pra ficar mais interessante ainda. Eu tenho me divertido com o jogo, eu não sou fã assíduos de Harry Potter, nunca fui. Eu só vi os filmes dele quando eu era criança, ali bem novinho, os três primeiros filmes, se eu não me engano. Mas mesmo assim, tô me sentindo investido no jogo, na história, tô curtindo bastante. E até então tá tudo bem. Não observei bugs que quebraram o jogo, apesar que eu vi um vídeo na internet, no Facebook, hoje, que eu rachei o bico lá, que tinha bastante bug sinistro. Mas comigo, graças a Deus, não aconteceu nenhum ainda, tá? O jogo tá rolando normal, mas existem bugs, sim, não é um jogo perfeito. Sobre a gameplay do jogo, é... Gameplay clássico de mundo aberto. Você tem o botão de salto, você tem os seus ataques, né, que são as magias básicas, magias elementais e tal. E outros tipos de magia que você usa pra interação com o mundo do jogo em si. Você pode usar ali um revelio pra mostrar segredos ocultos, né, pra achar itens escondidos. Você pode usar a magia de restauração pra restaurar pontes e caminhos que estavam ali anteriormente bloqueados. Que é uma coisa que eu achei bem divertida nesse jogo em si. É você tá passando por um lugar ali, você vê algo que te chama atenção e você pensa no tipo de magia que você pode usar pra ver o que vai causar, o que vai trazer pra você ali. Se traz um item, se você usou a magia errada, você vai tentar outra. Até você entender a interação correta que você tem que levar em consideração com os itens que você vê no seu caminho, né, ou com os objetos, no caso. Teve uma situação que eu passei por uma estátua e ela me chamou atenção. Eu usei ali um Leviossa na estátua e deu um item pra mim ali, um coletável. E o jogo tá recheado de coletáveis, então você sempre vai tá passeando e observando ao seu redor e vai tá usando essas magias aí que te auxiliam a pegar esses coletáveis ou a acessar locais antes escondidos. E por último, eu vou falar da mecânica de RPG que existe no jogo, né. É um game que você fica forte conforme você sobe o seu nível, você ganha XP no jogo pra tudo que você faz praticamente. Missões, missões secundárias, coleta de coletáveis, né. E também os equipamentos que você bota no corpo do seu personagem, que ali é onde você aumenta os seus status também. Que os inimigos têm níveis e pra você subir o seu nível, além de você aumentar o level do personagem em si, você tem que sempre melhorar os seus equipamentos pra você acompanhar a progressão de dificuldade do jogo. E se eu não me engano, tem missões que até que são bloqueadas se você não tiver o nível correto pra atender ali, se você não tiver o nível adequado pra conseguir dar conta da missão, né. Vamos supor que tenha uma missão ali de level 30, se você tiver no 25 ela não vai estar disponível pra você fazer ainda. Não dá pra você, entre aspas, meter o louco, né, e tentar, ah, vou tentar passar a tancana aqui só na habilidade. O jogo não permite isso. Então você tem que estar constantemente buscando fazer outras missões, melhorando seus equipamentos, pra aí sim você acompanhando a progressão natural do jogo e consequentemente chegar ao final. E é isso galera, como eu disse, eu joguei pouco dele, não fui muito longe ainda, porém eu tô me divertindo bastante com esse jogo, eu estou surpreso porque eu realmente não sou fã de Harry Potter, mas mesmo assim eu tô tirando um grande proveito disso, tá muito bom mesmo. Eu super recomendo pra quem já é fã, né, eu nem preciso falar, acho que a pessoa já vai atrás disso, e a respeito das polêmicas que o jogo se envolveu e tal, como eu disse lá no começo do vídeo, não é o caso aqui, você pode criar o personagem da forma que você quiser. Ninguém precisa se sentir ofendido ou não representado, né, dá pra você fazer do jeito que você quer, bonitinho ali. E pra mim valeu o preço, entendeu, tudo bem, o jogo tá caro pra caramba, mas valeu o preço, pra mim foi um dinheiro bem investido. E eu recomendo pra todos vocês, o jogo não é perfeito, tem espaço pra melhoras, tem bugs também, possivelmente eles vão corrigindo com o tempo, como sempre acontece, como é moda agora, né, o jogo nunca sai completamente funcionando, 100%, ele sempre sai capengando ali, são raras exceções que o game vem perfeitinho, tudo bonitinho. Mas é assim mesmo, são os dias sombrios de gamers de hoje, né. E é isso galera, considerem se inscrever no canal se vocês gostaram do vídeo, me ajudar a alcançar o objetivo de obter mil inscritos até o final desse ano. Eu agradeço aí pra quem curtir, comentar e se inscrever, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.